Obrigada. Obrigada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita aos senhores deputados que a subscrevam. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado André Quintão, solicitando a retirada de todos os projetos de lei, exceto a PL 5442, barra 2018. Deputados, concordam? Permaneçam como estão? Aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Duarte. Eu queria incluir uma emenda aí, solicitação do deputado André Quintão, que permanecesse o projeto de lei 5.170, que cria o dia estadual de conscientização sobre doenças raras. Sim. Ok. Em votação, deputados, concordam, parecem como estão? Aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Eu também tenho um projeto, presidente. Aproveitar o coro elevado. Projeto 3.137. Da dominação ao presídio. Isso. E também o 2.035. E o 4.863. Eu estou suspendendo por 2 minutos para entender. Deputados, deputados, concordam, permaneçam como estão? Aprovado. Ok, presidente. O que é o 4.863? O 4.863. O 4.864. Acabei de quebrar o meu. Projeto de lei 5.442, barra 2018, primeiro turno, dispõe sobre a revisão anual dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, referente ao período de julho de 2016 a junho de 2018. Autoria, Defensor Público-Geral da nossa Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, na qualidade de relator, passo à leitura do relatório. O projeto de lei e exame dispõe, em síntese, nos termos do artigo 1º, que ficam revistos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, mediante a aplicação do índice de 7,52 nos termos do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 24 da Constituição do Estado de Minas Gerais, relativamente ao período de julho de 2016 a junho de 2018, a partir de 1º de janeiro de 2019. Os subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública foram previstos pela Lei nº 22.791, de 2017, tendo sido, naquela oportunidade, efetivada a revisão relativa ao período de julho de 2015 a junho de 2016, pela qual, nessa oportunidade, a Defensoria promove a revisão devida até o ano de 2018. registra que o presente projeto de lei prevê revisão a partir de 1º de janeiro de 2019, pela qual não foram incluídos os servidores da Defensoria Pública e serão atingidos pelo reposicionamento das novas carreiras criadas pela Lei nº 22.790, de 2017, cujo prazo de implementação é justamente 31 de dezembro de 2018. Assim sendo, a partir de 1º de janeiro, os servidores já estarão na nova e inédita carreira que afasta a recomposição inflacionária dos valores nesse momento. Sob o prisma jurídico-constitucional, cumpre dizer que a proposição confere efetividade ao disposto do artigo 37 da Constituição da República, cujos termos servem transcritos a remuneração dos servidores, subsídios que tratam o parágrafo 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados pela lei específica observada a iniciativa privativa de cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data, sem distinção de índice. Adentrando-se no ponto atinente à iniciativa legislativa conferida à Defensoria Pública em virtude da promulgação, entendo que a norma disposta no parágrafo 4º do artigo 134 da Constituição da República é a aplicabilidade direta e imediata às Defensorias Públicas. Nesta feita, é necessário concluir que o Defensor Público-Geral optou por cumprir a LDO pelo caminho menos oneroso para o Estado, não obstante o direito constitucional dos membros da carreira da Defensoria Pública. Como já afirmado na justificativa, resta claro que os recursos já estão incluídos no orçamento de 2019, ou seja, o gasto já foi planejado, previsto na composição dos orçamentos, afastando a hipótese de suplementação, estando a sua execução inserida na autonomia constitucional da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. É importante registrar que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais manifestou na consulta 977671 o entendimento de não serem aplicáveis à Defensoria Pública as exceções do artigo 22, 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mesmo na hipótese de o Poder Executivo estar acima de seus limites de gasto com o pessoal. Ressaltamos, por fim, que caberá oportunamente à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária analisar de maneira mais aprofundada o projeto encaminhado pela nossa Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Pelas razões expostas, concluindo prejudicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 5.442, barra 2018. Está em discussão? Em discussão? Encerramos a discussão. Em votação, deputados concordam? Eles como estão? Aprovado. Presidente, pela ordem, presidente. Vamos votar o do Bixi, aí depois a gente... Projeto de Lei 5.170, barra 2018, turno único, institui o Dia Estadual de Conscientização sobre Doenças Raras. Autor, deputado Duarte Bixi. Redistribuo em homenagem ao nosso mais novo deputado... Ah, não está votando. Ele não está na nossa comissão. Redistribuo para o deputado Elismar. Obrigado. Vou resumir aqui. De autoria do deputado Duarte Bixi, Projeto de Lei, em epígrafe, tem por objetivo instituir o Dia Estadual de Conscientização sobre Doenças Raras. Publicado no Diário do Legislativo, de 11 de junho de 2018, a matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde. Cabe a este órgão, colegiado, o exame preliminar da proposição quanto aos aspectos jurídicos, constitucional e legal, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, alineado ao regimento interno. Cabe destacar que o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, 13.069, do Supremo Tribunal Federal, asseverou que o poder de decretar feriados civis decorre da competência privativa da União de legislar sobre o direito do trabalho, haja vista as consequências nas relações empregatícias e salariais. A Lei Federal nº 9.096, de 1995, estabelece de forma clara e taxativa a possibilidade dos estados e municípios indicarem datas para a instituição de feriados. Em nota técnica sobre a competência desses entes para a criação de feriados civis, elaborada em 2013, a Construtoria Legislativa da Canoa dos Deputados escreveu o seguinte. A redação da lei no que toca a definição das competências estadual e municipais é suficientemente clara para afastar tanto a necessidade de profundas relações interpretativas como a dificuldade para a interpretação literal e direta, até pela precisão relacional e pela pequena extensão e complexidade do texto. Não sobra aos estados e municípios margem de liberdade, além de apontar uma data e somente uma data para a instituição por lei própria de um feriado. Contudo, considerando que a proposição em exame se limita a instituir data comemorativa sem pretender estabelecer feriado civil, o Inesit ressalva quanto à competência legislativa do Estado para tal fim. Nesses termos observadas as balizas constitucionais referentes à competência, à iniciativa e havendo justificativa razoável para a escolha da data, não se vislumbram quaisquer vícios na instituição do Estado do dia estadual de conscientização sobre doenças raras a ser comemorada anualmente em 29 de fevereiro. Por fim, compre afirmar e compete a senhor colegiado somente o exame da admissibilidade em matéria considerando seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Desse modo, a comissão relacionada ao método caberá a análise e o estudo dos aspectos de oportunidade e adequação da medida proposta pelo projeto. Conclusão, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 5.170 de 2018 na forma apresentada. É o relatório, presidente. Em discussão? Pode discutir, presidente, bem rápido. Pode discutir, deputado Duarte Bixi. Senhor presidente, senhores deputados, eu vou apenas fazer a leitura do último parágrafo do balizamento da presente proposta. E o seguinte, acreditamos que o estabelecimento do dia estadual de conscientização das doenças raras servirá como ocasião especial para propiciar acesso rápido e contínuo aos pacientes de doenças raras, aos medicamentos, em homenagem ao princípio da dignidade humana e ao preceito constitucional de que diz ser a saúde e direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação. Presidente, o dia, ele já é comemorado, 29 é o Dia Mundial. E as pessoas com doenças raras, elas costumam necessitar, deputado Dalmo Ribeiro, por diagnóstico completo e perfeito, de até sete médicos. Então, nós pretendemos, com essa data, discutir, mobilizar a política pública para que essas pessoas, deputado Cláudio, possam ter o acesso à saúde, o diagnóstico com mais rapidez e o início de tratamento. A presidente estadual do movimento de doenças raras, ela faleceu porque não tinha disponível em Minas Gerais o medicamento que ela utilizava. Então, nós ficamos aqui, hoje, com essa data sendo aprovada, a garantia de que as pessoas com doenças raras terão daqui para frente a oportunidade de discutir e que sejam implementadas as políticas em seus favores. A senhora Margareth Pérola sofria de hemoglobinúria paroxista noturna, conhecida pela sigla HPN. Ela dirigia essa entidade e precisou do medicamento que não chegou e ela veio a falecer. Então, para nós, de Minas Gerais, foi, sem dúvida nenhuma, uma perca muito relevante de quem fazia do movimento a sua defesa e, agora, com essa data, vamos resgatar a política pública em favor das doenças raras. Eu encaminho, pedindo o apoio dos demais colegas, presidente. Em discussão, continua em discussão, encerrado a decisão em votação, deputados, concordam com eles como estão? Aprovado. Iniciando a segunda fase, em discussão e votação, proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei 3.137, 2015, turno único, com a emenda número 1, dá denominação ao presídio de presidente Olegário, autor Elismar Prado, relator Isauro Calais. Projeto de lei 4.839, 2017, turno único, com a emenda número 1, declara utilidade pública o Instituto Beixaolin, com sede no município de Lagoa Santa. Autor, deputado, coronel Piscinini, relator, Leonidio Bolsas, eu avoco a relatoria. Projeto de lei 4.863, barra 2017, turno único, declara de utilidade pública a associação Clube Literário Tamboril, com sede no município de Pirapora. Autor, deputado André Quintão, relator, deputado Isauro Calais. Parecer pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade. Deputados que concordam e nós como estão, aprovado. Projeto de lei 4.920, barra 2018, turno único, declara utilidade pública, a comunidade terapêutica e fazenda Vitória, com sede no município de Lagoa Santa. Autor, deputado Irã Barbosa, relator, deputado Isauro Calais. Projeto de lei 5.258, barra 2018, turno único, declara utilidade pública, associação comunitária de Santa Luzia, com sede no município de Poté. Autor, deputado Neiland Pimenta, relator, deputado Isauro Calais. Projeto de lei 5.282, barra 2018, turno único, declara utilidade pública, o centro terapêutico de reabilitação, obra de amor, com sede no município de Ipatinga. Autor, deputado Rosângela Reis, relator Isauro Calais. Projeto de lei 5.314, barra 2018, turno único, declara utilidade pública, associação beneficente, educativa, de Três Maria. Con sede no município de Três Maria. Autor, deputado Léo Portela, relator, deputado Isauro Calais. Projeto de lei 5.330, 2018, turno único, declara utilidade pública, ONG, mão amiga, de Vespasiano, con sede no município de Vespasiano. De Vespasiano. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Avoco a relatoria. Projeto de lei 5.347, 2018, turno único, declara utilidade pública, loja maçônica, Obreiros da Arte Real, 32.32, con sede no município de Curvelo. Deputado Sávio Sousa Cruz, avoco a relatoria. Todos comparecês pela legalidade e constitucionalidade. Em discussão, em discussão, encerrada discussão, em votação, cada um por sua vez. Deputados concordam nisso como estão? Aprovados. Pela ordem, deputado Dalmo, nosso professor Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, presidente, caros colegas da Comissão de Constituição e Justiça, senhores defensores, defensoras. Eu gostaria muito também de votar favoravelmente o parecer de V. Exª, mas, por disposição regimental, não poderia deixar de estar aqui para compartilhar deste momento, quando V. Exª, como defensor público também, profere um bem fundamentado parecer que dá o início desta caminhada, garantindo aí a revisão dos suproventos, subsídios aos nossos defensores públicos. Aliás, todos os nossos parlamentares sempre tivemos muito caminhando em gestos de gratidão, de reconhecimento, à nossa defensoria pública. Então, como também, como gesto que eu sempre fiz há 20 anos, desde quando chegou aqui a época, a lei orgânica da defensoria pública, eu tenho acompanhado com muita atenção, com muito respeito aos nossos defensores. Eu gostaria também de fazer com que todos nós, parlamentares, pudéssemos fazer um esforço. O recesso está para chegar, já conversamos à mesa diretora, para que, na próxima semana também, vencidas as comissões, possamos também jogar em plenário, até, com certeza, para que esse projeto seja aprovado antes do recesso, logicamente, para garantir, a partir de 2019, a proposta apresentada pelo defensor-geral. Então, quero, mais uma vez, manifestar o meu respeito a vossas excelências, os parlamentares, e dizer que, também, por parte de mesa diretora, nós estaremos pronto para recepcionar, também, na pauta de plenário, vencidas as comissões temáticas que teremos que fazer. Conte conosco, parabéns, parabéns a todos os defensores. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro. Pela ordem. Pela ordem, deputado Duarte Bechir. Pois bem, presidente, nós temos uma sintonia muito perfeita com a Defensoria Pública. Recebemos da Defensoria o reconhecimento, uma homenagem que, para mim, representa, nos dias hoje e sempre, a parceria estabelecida e o meu reconhecimento ao trabalho que os defensores fazem em Minas Gerais. Então, é hora de nós envidarmos todos os esforços, os deputados estaduais, a Casa é plural, tem aqueles que veem diferente uma coisa que a gente vê de outra forma, mas eu acredito que a Defensoria é, para todos nós, especialmente para as pessoas sem condição de recorrer à justiça, um dos seus principais caminhos para resguardar o seu direito. Isso não pode estar ameaçado, tem que estar equilibrado, tem que estar bem. E é nosso dever, como deputado estadual, assegurar essa condição para que eles, no exercício da função, tenham todas as condições de defender os mais humildes, os mais sem condição. Então, eu quero aqui, mais uma vez, reafirmar o compromisso desse parlamentar em estar atuando permanentemente em favor da Defensoria Pública, como sempre o fiz e quero continuar fazendo. Tenho sempre o meu apoio e o meu reconhecimento desse trabalho tão importante para os mineiros e para o cidadão mineiro. Com certeza, a justiça nunca vai poder faltar e é nosso dever estar presente. Sejam bem-vindos e tenham o nosso apoio integral a essa demanda, a mais essa demanda. Muito obrigado, deputado Duarte Bechir. Pela ordem, deputado Elismar Prado. Na mesma direção, presidente, do que disse aqui nosso nobre Duarte Bechir, também quero parabenizar nossos queridos defensores, defensoras, enfim, dizer do meu apoiamento, não só nessa comissão, como também no plenário, em toda a tramitação de qualquer agenda dos senhores e das senhoras que venham a tramitar nessa casa. Eu acho fundamental o trabalho de vocês, o deputado Elton Prado, quando esteve nessa casa por dois mandatos consecutivos, sempre defendeu com muita combatividade os defensores, ele sempre dizia que o defensor é o advogado do pobre, ele que promove o acesso da pessoa carente à justiça, à justiça social, aos serviços públicos, e aos direitos, os direitos são universais, e o trabalho do defensor é fundamental para o Estado. Os defensores têm que ter, sim, todas as condições de trabalho para cada vez desempenhar melhor esse papel de ser o advogado da pessoa carente, de ser aquele que faz justiça. Então, eu quero deixar aqui a nossa declaração de apoio irrestrito, incondicional, aos nossos queridos defensores e à nossa gloriosa defensoria pública de Minas Gerais. Parabéns, contem sempre conosco. Obrigado. Pela ordem, presidente. Obrigado, Elisma Prado. Pela ordem, deputado Cláudio Mundo Novo. Pois é, muito obrigado, presidente. Eu também quero parabenizar, viu, a defensoria pública, os senhores e senhoras, embora eu não seja essa comissão e não tenha condição de votar, mas vocês têm o meu apreço, o meu carinho e o meu trabalho, embora pouco tempo aqui de casa, que terei, ou, se Deus quiser, continuarei os quatro anos, mas tenha o meu respeito com vocês, está bom? Conte comigo também, está bom? Repasse a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação da proposição da comissão sobre a mesma requerimento formulados pelos relatores dos projetos de lei 5.253, 5.288, barra 2018, aos autores. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, deputados, concordam, permaneçam como estão? Aprovado. Senhores deputados, eu gostaria de me dirigir a todos que compareceram aqui, ao Cláudio Mundo Novo, ao professor Dalmo Ribeiro, e eu gostaria ao professor de dizer, falar de 20 anos atrás, de 18 anos atrás, ao nosso querido Anselmo Domingos, ao André Quintão, líder da maioria que esteve aqui, ao colega e amigo também, Duarte Bechir, colega e amigo Elisma Prado, agradecer a presença de vocês. Vocês não tiveram aqui a convite desse deputado, tiveram aqui a convite, eu acho que, do povo carente de Minas Gerais, que está aqui valorizando, privilegiando a defensoria pública, mostrando para esta casa, a importância da defensoria pública é simplesmente estar atento ao cidadão carente que busca a justiça. E a defensoria pública, sem sombra de dúvida, ela é responsável hoje por assistir 70%, 80% do cidadão carente que busca a justiça. E quando o deputado Dalmo disse que há 20 anos ele está aqui, eu estive no gabinete do deputado há 20 anos atrás, 18 anos atrás, há 15 anos atrás, brigando e lutando por melhoria na nossa instituição defensoria pública. E é verdade o que a Assembleia Legislativa fez nesses 20 anos. A parceria que a Assembleia Legislativa teve para valorizar, para melhorar, melhorar a condição da defensoria pública do nosso Estado. A defensoria passou por momentos difíceis, mas teve na Assembleia Legislativa, teve, em vossa excelência, que eu sou testemunha da ajuda, do apoio que sempre teve, como está tendo hoje no apoio à aprovação dessa importância de recomposição salarial. Aí eu entro numa questão, senhores deputados, muito simples. O governo federal aprovou o teto, o novo teto para os ministros do Supremo. Consequentemente, o efeito de cascata vai toda a magistratura, todo o Ministério Público. E a defensoria pública que assiste o cidadão carente fica cada dia mais para trás, mais distante dos outros dois poderes. Não que os dois não sejam importantes para o nosso Estado, são importantes para o nosso Estado, são importantes para o Brasil, mas a defensoria pública que assiste o cidadão carente, essa gloriosa instituição merece e precisa do apoio a cada dia, não só da Assembleia Legislativa, mas do governo estadual, do governo federal, para que nós possamos ter, sim, uma defensoria independente, com um orçamento autônomo, que ela possa ter um percentual para que o orçamento venha para a defensoria pública, sem que ela possa pedir ao governo estadual suplementação para isso ou para aquilo, que ela tenha um percentual como tem o Ministério Público, como tem o Poder Judiciário, que ela possa, cada dia a mais, se fortalecer, e sem falar que até 2022 nós vamos ter que ter defensor por uma emenda constitucional em todas as comarcas do nosso Estado. Então, é preciso valorizar, equipar, melhorar a qualidade da defensoria pública, remunerar melhor os defensores públicos, porque a nossa área a meio, a defensoria pública, através da doutora Cristiane, encaminhou para essa casa um projeto de lei que já contempla os servidores da defensoria pública, que nunca teve do Estado a devida atenção, e, a partir desse projeto, há uma área a meio na defensoria pública, com servidores valorizados, e, em relação aos defensores, nós precisamos manter esses excelentes profissionais que temos na defensoria pública, porque, de 2015 até hoje, deputado Anselmo, perdemos quase 50 profissionais para o Ministério Público, para a magistratura, e para outras defensorias de outros Estados. Então, é preciso valorizar a defensoria competente que nós temos para melhorar, a cada dia, a assistência que dá à defensoria pública, que faz no seu cotidiano para o cidadão carente do nosso Estado. Obrigado pelo apoio de V. Exª, e vamos, cada dia mais, valorizar essa importante instituição do nosso Estado. Deus abençoe a todos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, desconvoca a reunião extraordinária de hoje, das 14 horas, determina a lavratura da ata. Encerra os trabalhos. Obrigado. Que Deus abençoe a todos. Legenda Adriana Zanotto